Uma história de um dos criminosos que participaram daquela tentativa de fazer o maior assalto do mundo, que agora foi condenado pela Justiça de São Paulo, sete anos depois do crime. A ideia naquela época era cavar um enorme túnel para roubar um bilhão de reais do cofre do Banco do Brasil. Essa é uma história muito curiosa, interessante, porque mesmo escapando, esse homem foi preso depois de participar de um outro ataque a uma empresa de valores no estado do Paraná. A condenação de Anderson Ricardo pelo primeiro crime só foi possível por causa de uma análise de DNA. Rajadas de metralhadora e moradores feitos de escudos humanos. Meu Deus! Explosões! Anderson Ricardo Alves do Nascimento era um dos integrantes da quadrilha que aterrorizou a cidade paranaense de Iguarapuava, a 250 quilômetros de Curitiba. Ele e pelo menos outros 39 criminosos tentaram roubar em abril de 2022 uma empresa de valores e deixaram rastros de violência pelas ruas do município. Mas o grupo não conseguiu concretizar o assalto e fugiu. Cinco meses depois, Anderson acabou capturado por policiais do Departamento de Investigações Criminais de São Paulo. É um criminoso com o know-how, conhecimento, para participar dessas grandes quadrilhas e participar desses grandes roubos. A prisão de Anderson levou os agentes do DEIC a uma descoberta. Ele havia participado da tentativa do que seria o maior furto do mundo até aquele momento, levar um bilhão de reais do cofre central do Banco do Brasil, na Zona Sul da capital paulista, em 2017. Essa escova de dentes foi uma peça-chave para colocar Anderson na cena do crime. Ela estava na casa de onde saía um túnel que levaria os criminosos até o dinheiro. O cruzamento do DNA de Anderson com o material genético encontrado na escova de dentes identificou que o objeto de higiene pessoal era dele. Nós encontramos provas de que ele é uma daquelas pessoas que ficou no imóvel escondido e eles passavam dias e dias se revezando na escavação desse túnel e depois retornava e voltava posteriormente. O túnel é um crime emblemático, uma modalidade que nós não vimos mais, essa foi a última vez que isso foi empregado aqui no estado. É um trabalho de formiguinha que demanda uma escavação preparativa, é uma organização criminosa muito bem estruturada. Na época, a polícia conseguiu frustrar o plano da quadrilha e prendeu 16 pessoas enquanto terminavam de cavar o túnel. Mas no dia da prisão, Anderson não estava no local. Em depoimento, ele admitiu que ajudou na escavação, mas afirmou que ficou doente e por isso não foi encontrado no imóvel pelos agentes. Anderson foi levado a julgamento aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, acusado de tentativa de furto e organização criminosa. Mas a defesa dele alegou que como o rapaz ficou doente e se afastou do trabalho no túnel, não poderia ser condenado por tentativa de furto. O juiz Guilherme Kellner aceitou o argumento da defesa e absolveu Anderson deste crime. Ele foi condenado apenas por organização criminosa há oito anos de prisão. Em nota, a defesa de Anderson Ricardo do Nascimento disse que vai recorrer da decisão. Os outros 16 integrantes da quadrilha presos já haviam sido condenados em 2018 pela juíza Vanessa Stranger, da terceira vara criminal. As penas de 15 deles foram de 17 anos e 4 meses de prisão e um outro réu pegou 20 anos de cadeia por tentativa de furto e organização criminosa.